Isso mesmo, Tavares. As provas do Enseja 2020, que não ocorreram no ano passado, acontecerão agora, dia 13 e 14 de outubro. E os apenados do sistema prisional de Cacoal e também do socioeducativo poderão participar. Os dias 13 e 14 de outubro vai ser aplicada em todo o território nacional a prova do Enseja, destinada a alunos que não concluíram a sua vida acadêmica na idade e no período certo. E essa prova também é destinada aos alunos do sistema prisional e socioeducativo. Então, nós, enquanto unidade estadual, a gente faz a captação dessas avaliações e faz a aplicação com os nossos profissionais lá dentro do socioeducativo e do sistema prisional. Então, é uma avaliação a nível federal, disponibilizada pelo governo federal, mas nós, enquanto CEJA, a gente tem todo o suporte, todo o aparelhamento, todos os profissionais dentro dessas unidades que, juntamente com a CEJUS, fará a aplicação das avaliações para os alunos que estão reclusos. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, dos mais de 700 mil presos no Brasil, 8% são analfabetos, 70% não concluíram o ensino fundamental e, incríveis, 92% não chegaram a concluir o ensino médio, em que a qual o CEJA pretende modificar essa situação. Nós, enquanto CEJA, atendemos essas duas unidades, então nós temos socioeducativo e sistema prisional como dois polos. Então, a gente tem profissionais altamente capacitados, trabalhando diretamente com esses estudantes lá dentro dessas duas unidades e, para eles, é ofertado tudo o que é ofertado enquanto escola regular. Então, toda a metodologia que nós utilizamos aqui é ofertado lá na unidade prisional. E cabe salientar que nós temos uma nova proposta para essas unidades, visando o aperfeiçoamento profissional desses jovens. Então, nós, enquanto CEJA, nós fomos procurados pelo IDEP, que é uma unidade de capacitação de educação profissional, e nós abraçamos o projeto. Então, nós, enquanto CEJA, vamos ofertar educação profissional dentro da unidade do socioeducativo e do sistema prisional. Enquanto isso, a gente vai trabalhando essas modalidades de ensino com eles, regular, e a partir do mês de agosto, a gente já implanta essa educação profissional para esses alunos.